Láxão! Oi, fute! Já môzei o emoção mesmo! Ok, ok! O emoção! Vamos, já amo! O emoção! O emoção! Não é fácil! Eu devo me lê-se, eu devo fazer isso! Já môzei o emoção! Não é que eu sou só! Dora pra cair a boca! Ok! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Olha ali!